Oi, oi guys e guys unicorns, tudo bom com vocês? Então meus amores, no vídeo de hoje a gente vai começar o Diário da Mudança Espero muito que vocês gostem, não esquece de dar bastante like, inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo E pra quem viu né, eu cortei o cabelo, agora tá curtinho, curtinho Não tá tão curtinho, mas tá curtinho E... É isso, eu tô aqui ó, já tirei um bocado de roupa do guarda-roupa Acho que vocês já viram essa parte E eu tô... Organizando né, agora eu vou botar tudo nesse saco aqui Tô com uma preguiça, sabe o que é preguiça? É preguiça Aí eu tô aqui sentada, mas agora eu vou começar Vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei lá no Paraíba 10 Vou mostrar pra vocês Assim acho que dá pra vocês verem né Eu comprei esse joguinho de Sutiã aqui ó Esse aqui, que é... foi 10 reais cada um Esse rosinha, esse cinza e esse lilás E comprei um amarelinho que tá perdido Mas achei tão bonitinho que resolvi mostrar pra vocês E cada um foi apenas 10 reais Eu vi outras meninas falando que era fácil né Você sair de casa, sair do outro com o mundo sorrindo Começar batendo um medo, sabe? De que possa dar errado A gente tem que mentalizar que vai dar certo Tudo vai dar certo E o pior que agora é que tá caindo a ficha, sabe? Isso, eu tô metade feliz, metade triste Metade eu tô dando um passo muito grande Metade eu tô dando um passo tão pequenininho Eu tô deixando minha família Complicado Mas bora lá né Vou terminar aqui Vou terminar de arrumar Jogar o rosto Ocupar a cabeça Que aí vai dar tudo certo E assim que já sabe E aí Maravilha Maravilha Música Meninas, tô aqui, ó, molhada de suar, mas a mudança foi uma carreira, então, não tive nem como gravar, mas a gente vai chegar umas coisas, eu vou gravar pra vocês. Tava aqui, ó, desocupando as caixas, já joguei um bocado de caixão lá fora, porque eu não tenho paciência. Aqui, o quarto ainda tá uma bagunça, tá tudo uma bagunça, ainda a gente vai arrumar, sabe? Sendo que aqui só tem umas coisas, cama, mesa e banho, essas coisas. Tava abrindo as caixas pra ver um dia cada coisa, porque eu não anotei isso, me arrependi amargamente. Mas é isso, vou terminar aqui e já falo com vocês. Vou mostrar, porque eu não sei, eu não botei mais nem pé nessa bagunça. Infelizmente, nosso guarda-roupa, que era o meu, deu uma quebradinha, mas acho que o moço vai ajeitar. Que vai montar nossos móveis, e é isso. Vou terminar aqui, ó, meu uso, onde tá? Vou ver de quem é essa escada também. E é isso, beijo. Primeira compra como dona de casa. Vou comprar... Tenho que comprar um desse. Vou deixar pra comprar domingo isso, com um noivo. Vou comprar o que tô precisando mesmo, que é detergente. Um bagunça. Vou comprar pão pra gente comer. Tô aqui no G Barbosa, tá menino? Esqueci de avisar. Boas lindas. Então, meus amores, vamos arrumar, né? Porque ainda tá uma zona, a gente não conseguiu arrumar. E ficou uma bosta esse vlog de mudança, porque a gente se mudou nas carreiras. Não tive como gravar direitinho pra vocês. Tudo... O meu noivo não tava na mudança, então foi o meu sogro me ajudando e tal. E aqui tá uma bagunça. Olha que tu tá caixando no chão. Olha a minha pia. Então, eu vou arrumar isso. Tipo, eu vou começar a lavar as coisas. Porque o menino veio montar o armário hoje. Eu vou tentar lavar, limpar a outra pia aqui. Essa daqui. Colocar uma ceramic que tem aqui na... Onde fica o negócio da pia. E vou lavando e colocando as coisas ali. E é isso. Bora lá. Tamo sem geladeira, né? Porque só vai chegar a geladeira lá pro dia 10. E tamo também sem... Sem um armário. Porque o armário a gente ainda vai montar. Então, bora lá. Que eu vou agilizar. Eu vou começar a tirar as coisas da caixa. Eu nem sei o que que eu faço, na realidade. Tô tão perdida, porque, meu Deus do céu. Mas acho que eu vou começar a tirar as coisas da caixa. Tchau. 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 Tchau.